Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curtir e beber Deu merda! Deu merda! Quem começa? Eu Esse mic é melhor, Freelipe, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Ó Rap! Uou! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! É só os vídeos mais pesados da tripo que incendia Isso é batalha! Valdê! É só os vídeos mais pesados da tripo que incendia É isso, já vou honrar o compromisso Porque sinceramente cê não faz o seu serviço Cê dá intercalada, demorou vou te bater Sua boca calada, minhas rimas cê sonha em ter Tá entendendo mano isso é rima que eu faço Porque com cês eu encaixo no traço Porque sinceramente você é um cuzão Claro que vai dar merda quando cê tá com o mic Na mão porque da minha parte é só postura Sinceramente meu mano eu passo até literatura Porque sinceramente você tá surtado Enquanto eu faço pesado agora cê atura E aí refeio Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E eu não sei o que, não sei o que, não sei o que é chato Não tem o que falar e só fica enchendo o saco É foda, cê quer falar de merda na pegada Porque cê é baixinho e cê é surfista de privada Aê, olha só, sua rima tá amarga E pra você não deu, então já toma uma descarga Mas nem descarga de água, é de corrente eletrônica E nem elétrica porque sua ideia é crômica Isso diferente pro cê ver Cuidado que eu deixo o lado azul e cê passa a enxergar 3D É isso, cê tá ligado agora, tá na norma Ou então cê nada enxerga que eu quebro suas plataformas É desse jeito mesmo, eu falo e já tá franco Agora entendo, não é vermelho e azul, é preto no branco Vamos lá, barulho para as rimas do Felipe Refel 3, 2, 1 1 a 0, Refel Recompense, filho Todo mundo com a mão pra cima, hein, mano Todo mundo, ó Uou, 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 uou Ó, suave, tá ligado? Que agora pra você não deu Tentando fazendo uma rima já muda o clima e você se fudeu Olha, não dá, sabe moleque, que nessa track você tá sem sorte O óculos vermelho é o X-Men, só que você já tá chapado de Scott Ó, tá ligado que é assim que vem, é na rima que agora é do Jim Sabe que você já perde, você tá inerte assim Independente mesmo da métrica, falo que eu sigo a moral É porque eu te bato mesmo o boom-bap, porque as ideias elas é superficial Superfície é foda, espécie é moda Sua rima que dá estresse, porque você nunca é foda Você perde agora na roda, sua rima que nunca engorda Abaixa, tem mais uma, não vem querer fazer minhas dobras E aí, Fred? Levanta a mão daquela forma, rapaz Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê falou de Scott Lock, falou do X-Men Cê bate minha, é o X, não tem postura de man Tá entendendo? Isso é rima que eu faço Porque com certeza agora eu já mato esse cabaço Falou de 3D, seu verso não é improvisado Cê enxerga 2D, só pensando em Deus e diabo Truta e sede, honga é postura que cê não tem Tá entendendo, meu mano, rimando agora com certeza eu mando bem Porque cê falou de X-Men, mano Cê pardinha e na aldeia e taquera Porque na verdade você é ogro, aqui cê se ferra Tá entendendo? Você não é o fera Porque agora você perde Sinceramente, mano, agora pra mim você não passa de um nerd Sinceramente, mano, agora rimando pra mim você é um moda Eu sou profer, sua chave é, penso mais que você... Cadeira de roda 3, 2, 1 É terceiro round, é família Quem começa? Refel vs. Felipe Refel começa Soltar no DJ E aí, todo mundo com a mão pra cima, hein? Segura o BO, hein? Segura o BO 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 A maior hipocrisia é falar que é Xavier Pensa mais na cadeira de roda Mas é foda E você não faz free Independente é cadeirante Você não vai é vante É na mente, não é no pé que vai demonstrar seu QI É o QI mesmo, demorou na moral Sou cadeirante porque minha zima é o preferencial Tá tratei a pãozinha, tá entendendo seu animal Seu free até que é bom, mas o meu é mais legal É o preferencial Só que não desanda Quando chega o guardinha, guarda a cadeira e cê anda É isso, cê tá ligado Assim tá franco Cê é cara de pau, finge aleijado pra aceitar no banco Só que eu rimo no vagão, demorou Só que rimando agora seu freestyle num console Maluco, eu sou bem mais ligeiro Apareceu o guardinha, eu pauso minha caixinha e finjo de passageiro Só que agora tá suave As rimas do vagão e pra você não dá na nave É Deus e o diabo que me guiam nesse asfalto Hoje cê se fudeu que o diabo falou mais alto O diabo falou mais alto, demorou mano sem migué O diabo falou mais alto, eu aumentei minha fé É assim mano, o que eu faço no improvisado Não importa o inimigo, eu não sou influenciado É isso, não é influenciado, mas já tá evoluído Mas você se fudeu que o mic tá possuído Não é, olha só, sua rima tá de berço Você não rima o quarto e quer atenção só de terço Eu quero a atenção do terço, demorou free Meu mic tá possuado, por isso que ele já não vai possuir Só quem tá entendendo, meu amigo Cê pensa em dinheiro e hype E o seu free tá possessivo Palmas, irmãs, palmas, vai, vai, vai Vamos lá Barulho para as rimas do Reféu Frilipe 3, 2, 1 Frilipe finalista T CAP gardenista Reynika Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até comigo Vamos lá